É hora de desafiar o pensamento convencional. A Fulgauge Contros apresenta ao mercado a nova geração de seus controladores, a linha Evolution. A linha Evolution vai revolucionar a maneira de fazer o controle de instalações em sistemas de refrigeração, aquecimento e climatização, unindo tecnologia de ponta e design. A linha Evolution manteve a facilidade dos ajustes dos parâmetros, permanecendo o código de acesso 123. Além disso, conta com a exclusiva tecla Flatec, para o acesso facilitado às funções. Veja como está ainda mais fácil configurar o controlador. O bloqueio de teclas impede a alteração indevida dos parâmetros configurados. Os instrumentos da linha Evolution contam com todas as conexões de sensores, cargas, entradas digitais e comunicação serial na parte traseira do produto, totalizando até 17 bônus. A vedação frontal IP65 protege o interior do instrumento contra a umidade. Na linha Evolution, você conta com opções de cores do display. A eCase previne a entrada de água, evitando que o instrumento fique em contato com a umidade. Veja como é fácil sua fixação. A chave programadora EasyProg armazena os parâmetros dos controladores, sendo possível descarregá-los em outros instrumentos de maneira rápida e fácil, através da entrada USB localizada na lateral do instrumento. Usando o Citrade, é possível criar receitas para descarregar nos instrumentos. A moldura estendida da Full Gauge Controls possibilita a instalação dos instrumentos da linha Evolution em várias situações, pois dispensa precisão no recorte para embutir o instrumento. O sensor SB41 opera na faixa de menos 50 graus Celsius a 105 graus Celsius. Os instrumentos da linha Evolution chegam para somar a já consagrada linha RI. Procure o distribuidor Full Gauge Controls mais próximo de você para conhecer essa grande novidade. O controle de suas instalações nunca mais será o mesmo.